O comércio de Matupá vem se fortalecendo a cada dia. Prova disso é o aquecimento das vendas e o aumento no número de clientes. Hoje o comerciante está mais exigente em se tratando de aprovação cadastral. Bruno Mena é representante das Comim. Em entrevista ele disse sobre o aumento nas consultas de CPF no comércio local, antes de ter finalizado a venda. Em 2011 a ação comercial de Matupá registrou quase 15 mil consultas, 4 mil a mais em relação ao ano de 2010 que teve cerca de 11 mil consultas de CPF. Falando do mês de dezembro, segundo as informações colhidas aqui pela ação comercial, através do seu sistema, houve 50% de aumento em consultas de CPF. Mostrando que o comércio matupainse está unido, está tentando proteger o seu crédito e ao mesmo tempo mostra que houve um aquecimento maior nas compras em 2011 em relação a em 2010. Em 2011 tivemos cerca de 1.500 consultas no mês de dezembro aqui no município de Matupá pelas empresas matupainse. Enquanto em 2010 houve cerca de mil consultas. Então é um aumento de 50%, mostrando que as empresas matupainse estão unidas em busca de proteger o crédito. A população também já está consciente que está tendo este objetivo do comércio de Matupá, que é proteger o crédito. Ele destacou que houve um aumento na inclusão de CPFs no Serasa durante o ano de 2011. Apesar de o ano passado ter registrado um maior número de inclusões no Serasa, Em contrapartida, o consumidor procurou regularizar a situação antes do final do ano. Ou seja, dos 1.700 CPFs negativados, 1.300 conseguiram colocar em dia a situação. Isso mesmo, em 2011 tivemos um aumento em relação a 2010 na inclusão Serasa, aumento de cerca de 25%. E também tivemos um aumento na exclusão. O que é? A exclusão é a pessoa que foi, pagou o seu débito que estava no Serasa e as empresas de Matupá retiraram. A exclusão é quando a pessoa retira, a empresa retira o nome do cliente do Serasa. No comércio, a cada dia vão surgindo novas promoções e é importante ter sempre o crédito à disposição. Para isso, quem tiver inclusão no Serasa deve procurar a Associação Comercial. E você que está aí com algum problema em relação ao seu CPF, problema com financiadora, problemas bancários, ou problemas em empresas ou cartórios, você pode estar procurando a Associação Comercial. Vem aqui na Ascomin. Você pode estar realizando a consulta do seu CPF com a Associação Comercial. A consulta nacional tem o custo de R$10,00. E a consulta local no comércio de Matupá, exclusiva em Matupá, esse é um atendimento cidadão. Esse atendimento é gratuito para você. Você vem aqui, busca onde é que está essa informação, onde é que está o seu problema, e nós tentaremos levar você até a empresa ou buscar informações dessa empresa que você tem esse problema. A Associação Comercial tem esse serviço cidadão também, que coloca à disposição da população de Matupá.